Senhor Nas palmas Você pode celebrar essa manhã Que eu vou fechar a casa do Senhor Nas palmas Vamos cantar juntos És tu És tu Única razão Cabe a adoração Ó Jesus És tu Única esperança Que anelou ter Ó Jesus Diga assim nessa manhã Confio e fui ajudado As almas são lindas legais Com a luz em meu coração Com meu canto te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Eu te louvarei Meu nome Jesus Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Meu nome Jesus És tu És tu Única razão Cabe a adoração Ó Jesus Diga assim nessa manhã Confio e fui ajudado Pra salvação Tei me alegado Hoje a goza Em meu coração Com meu canto te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Jesus Eu te louvarei Meu bom Jesus Eu te louvarei Te glorificarei Jesus Eu te louvarei Meu bom Jesus Agora nós vamos declarar Que não importa as circunstâncias Não importa a minha dificuldade Em todo o tempo Eu escolho louvar E adorar a Jesus Em todo o tempo Te louvarei Em todo o tempo Em todo o tempo Te adorarei Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei 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 Eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus Meu bom Jesus Glória a Deus Muito bom estar na casa do Senhor Muito bom estar na casa do Senhor